Olá meninas, eu sou a Shell e hoje eu vim trazer a importância da lingerie para vocês não como sendo uma peça básica, mas sim como uma peça essencial para compor o nosso look do dia a dia como sabemos, ela é a peça que vestimos primeiro e é a última que tiramos então com isso eu quero trazer algumas dicas para vocês na hora de comprar e na hora de você se vestir bem então vem comigo a primeira dica é você se importar com a qualidade e a durabilidade da lingerie é isso que vai trazer o conforto para o seu dia a dia a segunda dica também é comprar lingerie que melhor se molde ao nosso corpo por exemplo, se você tiver seios fartos, aposte em um soutien com a base mais reforçada isso vai trazer a sustentação, como também as alças reparem nas alças, elas tem que ser largas, tá? para trazer esse conforto para vocês também a calcinha, a calcinha é muito importante se seu quadril for largo, investir em calcinhas também mais largas mesmo que ela tenha essa renda na lateral mas essa parte da lateral larga é o que vai trazer o conforto já que a lingerie é para você usar dia a dia, ok? lembrando também que não precisa estar a mostra, tá? para o nosso look combinar ela é apenas para a nossa própria autoestima e a última dica é fazer com que todos os dias sejam especiais que você se ame e sinta sempre linda use a lingerie ao seu favor e se sinta bem consigo mesmo essa é a dica que a Shell traz para você e até a próxima beijos!